Oi! Nossa, Mikael de Deus! Vai daí, vai daí! Sai daí do mato, filho da puta! Ah, não acredito! Perdi o gigante, cara! Dentro do mato! Tá pego! Soltou? Tá pego! Aê, garoto! Agora eu gostei, hein! Isso é que não ia vir os brutos hoje, rapaz! Olha o tamanho! Começar bem, ó! Rapaz, que chapa de piau, cara! Ó! Lagoa de um lado, o pião na boca do rio, e o piauzão aqui, ó! Bruto! Olha que coisa linda, cara! Olha só o tamanho! Bonito! Deixa eu pegar na linha aqui! Olha aí! Lindo, 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 ó! Primeiro do dia, vamos pegar mais! Olha lá, vai ficar tão... Acertos! Tá certo! Não, dá pra ver daqui! É o tamanho que eu peguei? Será? Vamos medir pra ver, agora eu quero medir, que se você for que é maior, quando você fala que é maior, eu dou uma duvidada! É que você aumenta muito os seus peixes! Vamos medir, vamos saber por que é maior! Eu gosto de ver, eu gosto de fazer disputinha, que você é um pescador bom! Agora não vamos fazer uma decisão, eu gosto de disputar com o lampinho, porque ele é... cheio que nem queira pra pescar! Vamos ver qual que é maior agora! Você quer dar o tamanho? Pegar a trena, né? Não, só pra saber uma noção, põe aí no chão aí, pra você pegar... Usar a trena já é demais já! Medida, eu sei que a gente sabe que dá, né? Você me dá a bolsa pra dar uma noção! É, eu tenho que esquemar um pouquinho! Né? Mas qual que é maior mesmo? Não, eu tenho a maior mesmo! Ah, então no tamanho então! Aí ó! Como é que quase não tá mãe, viu Mikael? Mesmo! Tira a vara armada ali, vamos lá gravar pra vocês aí! Hã? Coloca o que era maior! Roscou? É grande, pô! É um pocinho bom aí! Na boca da lagoa! Aí! Mais um! Mais um! Terceiro do dia! Nem fiz gata! Aí! Isso aí! Pegar mais, né? Bora! Dois a um! Dois a um! Então tá! Vamos contar! Vamos ver quem ganha hoje, hein? Vai! Vai dar nesse lugar, pessoal! Olha só! Hã? Que lugar louco, hein? De Morinete aqui, hein? Não, pô! Eita, pô! É bonito, pô! Opa! Olá! É, moleque! É tubarana, Rafael! Hã? É tubarana! Dourado! É dourado! Chegou aqui, é dourado, cara! Dourado, velho! Eu achei que era tubarana! É dourado! Tudo que daí! Tá subindo! Aí, Lampião! Olha a minha avó, indo embora! É dourado também, quando é isso! Douradinho, cara! Chegou na mão! Olha, bicho! Tá cheio de dourado aqui, Rafael! Olha o dourado, gente! Que coisa mais linda! Olha aí, Lampião! É o cheiro de banana! Dourado! E ele tomou uma bocada! Tomou? Aqui, ó! Eita! Pumba! Rafael, tá cheio! Qual eu vou levar ele embora? Douradinho, cara! Que massa! Olha que lindo! É! Tá subindo! Douradinho! Que bonito, né, cara? Uhum! Que massa! Douradinho! Calma! Vai embora, vai! Ah! Calou! Tô pegando outra, mano! Dourador, hein? Travei as coisas, né? Deixei uma vara, não peguei nenhuma isca, né, Miguel? Porque tava ruim pra trazer dentro das matas. E um lugar top desse pra pegar dourada. A vara tá longe! Ficou forte? É outro dourado! Será? É! Será que tá o cardumo aqui? Tá ficando igual, igual ao que eu peguei naquele dia. Não é tão pequeno esse dourado, né? Não! Dá um meio quilo, né? É! Tá muito difícil tirar também. Tira uns três tiros, quatro quilos. Tira ou não? Cheio de lambaria aqui, por isso que a gente tá aqui. Calma, o que eu peguei era grande, hein? Olha o meu fio, o sapuleto. Tá pra deixar o rastel na linha do seu lado aí. Aqui ficou um poço muito sarado, ó. Gente, o lugarzinho aí tá valendo a pena, hein? Tira, mãe! Vamos pegar um piau agora. Piau, dourado mesmo, poço. Daqui a pouco pega com o prato, pega... Ih, tá mordido a barriga dele também. Meu Deus! Cadê? Olha aí o sangue aqui, né? Não. Tô cagando com o sangue, parece? Não. Esse peixe aí. Tá não. Olha aí a bunda dele. É não, não é nada não. Isso mesmo. Isso aí, não é pior. É piau, bravo. Pegou uma, queria pegar uma isca de carne, pesquendo esse lugar. O dourado trabalha um ponto só? Poxa, tudo um ponto, né? Ué, mas dourado é o rei, tem que ser mais. É o mesmo peixe. Dourado tem que fazer 10. Não. Não é o mesmo peixe, mentira. Não, mas é um só. É um só, mas é dourado, né, cara? Então pior também. Você acha que qual é a possibilidade de pegar um dourado aqui, 10 dourado e daí piau? Qual que você acha que é mais fácil? Se vir 10 dias. Piau. Então, dourado tem que fazer mais. Cara. Viu, viu? Dourado não. Não, dourado a gente sempre conta mais. Não. Você não sabe. Dá pra cá tomar um pacu, ó. Que poço filé, hein, cara? Que poço filé, hein? Igual, total mãe de pacu? Grande mesmo. Ele que tem a ramelinha. Certeza. Pacu, piau, dourado, hã? O mesmo poço. E eu tô com o zagueiro, ele vai tirar uma barriga aqui, ó. Quer tentar pegar o ter nada. Não vai com a minhoca aí, ó. Pegando os pacu, ó. Tá muito pacuzão. CDzão lindo. Ah, pacu, grano, tá porra. Bonito mesmo, é? Vai que ser. Ele que cortou a minha linha. Pega aí pra cima, um pouquinho. Bom, mostra o rosto teu. Basta um pouquinho. Vai pra frente um pouquinho, peixe. Aí, deixa eu tirar uma foto pra você. Aí, ó. Lindo pra comprar, tá? Vai lá que tem mais lá, pode ir lá. Ele que estourou a minha linha, bicho. Ele nem puxou, só fez tu, nem atorou. Traíra, mano. Tava faltando ela. E agora, como é que eu vou tirar? Ai, ai, ai. Vou tirar aqui, peraí. Traíra, gente. Olha só. De tudo no mesmo poço, hein, Lapi, ó. Traíra. Pacu. Piau. Ó o pacu lá. Ó o pacu. Tá aqui com aquela planta de poróia, escondida, safado. Até traíra, gente. Tá olhado aí, ó. Olha aí. Que lugarzinho fera pra pescar, ó. Espumada. Eita, poço bom da pomba. Pegar mais. Eita. Rapaz. Eu acho que é pintado, peixe de couro. É doido, é? Vai estourar. Que que é isso? Vai estourar, não vai aguentar, não. Ficou meio de longe, porque ficava um vídeo bom. Rapaz, eu nunca vi isso, não. Em todo nosso vídeo. É isso que eu tô vendo, é peixe de couro. É? É. Se aguentar, é que é louco. Ficou meio de longe. Não pode forçar. Que que é isso? Aí não força, não. Que peixe que é? Calma, Micael. Calma, meu amigo. Calma. Mas não me não, calma. Será que não ajuda o peixe aí? Calma, meu amigo. Deixa o bicho... Nossa, que pintado grande. É pintado? Pintado. Sério? Pior que é mesmo, bicho. Eu não acredito nisso, cara. Peguei um pintado com cavalo de lambari, bicho. Não, não. Não tô acreditando nisso, não. Peguei um pintado com cavalo de lambari, bicho. Eu não tô acreditando nisso, não. Isso é muito louco, velho. Isso é cagado. Olha só isso aqui. Pintado com cavalo de lambari. Isso aqui é inacreditável. É doido, né? Ô, bicho, eu achei que o cavalo é pocado. Inacreditável. Por isso que o lambari parou de puxar. Não, bicho. Não acredito nisso, não. Porque eu nunca mais faço isso. Ô, bicho. Tá subindo peixe no Guirain, hein? Desgada. Ficou bem? Guirain aí tá bom de peixe. Olha, o anzol nem abriu, cara. Pegou no lugar certinho, fechou na curva do anzol, não abre. Mostra o peixe aí. Ele soltando na medida não. Uhum. Deixa eu lavar ele pra poder mostrar pro pessoal. Tira o primeiro anzol aqui. Deixa eu também pegar. Tem nem um alicatinho, não? Não. Aqui não saia nunca. Só se tá lá. É, rapaz. Eu achei que era piau. Pronto. Se fosse piau, você não viu que tava bebendo água, não? Vi e falei, isso é um piau de uns 5 quilos, falei. Eu achei que era. A hora que eu vi a cabeça dela, falei, não tô acreditando que é um pintado, não, bicho. Desliga aí, né? Mostra o pessoal. Vamos tirar essa anzol aqui. Aí, ó. Paramos pra tirar uma foto. Ô, bicho, você é cagado, hein, doido? Tirar uma zoca, tá ruim nojo pra tirar. Tiramos as fotos também? Tria, bicho. Tria. Olha que coisa mais linda. Ah, Lampião, velho. Quanto? Agora tá ganhando. O negócio tá empatado. Quanto a quatro? Ah, peguei um pintado, velho. E daí? Não, não, pegamos. Quanto a quatro? Olha. E lá? E aí, trás? Tirar ele vai dar trabalho com essa salveira aqui. Pintado. É? É. Vai, daí, pede. Vai. É pintado. Isso, obrigado. Obrigado, pô. Deixa ele cansar muito, doido. Calma, rapaz, tô. Tô saindo desse pauleiro aqui. Tem que ter calma. Ah, tá. Pegou? É grande, velho. Pega na boca aí, velho. Calma. Puxa. Pega. Pega. Vou pegar. Ô, glória a Deus. Dá, eu acho que uns 5 quilos. Dá mais. Será? Muito mais de 5 quilos. Ai, que delícia. Tão bom quando o cara pega um peixe bom, né, cara? Hã? Ai, ai. A vitória, gente. Ó. Que maravilha. Valeu a pena esperar, hein? Olha aí. Cara, você acredita que ele tava segurado, ele tava correndo? Eu joguei 10 metros, lembra? Doutor. Tava jogando na lonjão, nada, ó. É o que? Pararia esse daí ou é... Tá alinhado? É? É que é pararia que os caras chamam, não é? É? Ó, Rafael, já pegaram ele. Tem o ferro cortado. Tem? É deformado, ó. Deformado. Deformado. Aí, ó. Puxa um ilumininho. Ô, Deus, obrigado. Aí, gente, ó. Grande, hein, Guilherme? Uhum. Tem a balança aqui. Você arrepesar, ele, Rafael? Arrepesar pra ver? Vamos? Arrepesar pra ver. Maravilha. Obrigado, Jesus Cristo. Eu vou embora feliz do Pantanal. No último dia, tá assim pintado. Tem enroscada aí? Hã? Enroscou. Grande, né? É. É? Uhum. E a trena você não trouxe, né? Mais, daí dá medida, doido. Não, só pedindo você trouxe. Ah, não trouxe, não. Hã? Mas dá medida. Aí, mas você trouxe a trena? Sabe pra não saber o tamanho? Olha. Eu acho que vai... Cara, que bicho bonito, hein? Eu acho que vai dar uns... Eu acho que dá uns 90 centímetros. Até passa um pouco. Olha que bocão, bicho. Ah, o que eu falei pra você? Tinha que engolir. É isso que ele engoliu. Olha lá. Olha lá. Ixi, pegou a tripa dele, aguiu tudo pra cima. Olha lá, tá vendo? Tô. Pra tirar esse anzol aqui, meu filho? Vai dar trabalho, hein? Mas é isso aí, gente, ó. Ai, ai, ai. Não, vamos botar do teu lado mais. Aí, ó. Nossa, foto bonita aí, né? Olha aí. Você tá pegando mais ainda? Vamos. Vamos pesar depois do bicho. Depois não pesa. Ó. Aí, ó. Olha aí, gente, ó. Me engoliu até os ossos. O bicho dele, reparar aqui. Não foi, Guilherme? Ah, né? Aí. Dá dó que ele engoliu tudo. Pegou até as tripas. Mas tá aí, ó. Bichão bonito. Ó. É isso aí, né? Uhum. Pegar mais aí, se Deus quiser. Bora lá. Aí, pessoal. Despedida do Pantanal hoje. Olha, despedida. Agora, pelo menos, um peixe duro, então. Ele também pegou o dedo. Pegar mais também.